Fala galera, tudo certo com vocês? Porque comigo tá tudo maravilha! Mais um ano se passou! A boca, cachorro desgraçado! Fala galera, tudo certo com vocês? Porque comigo tá tudo jóia? Gente, o ano praticamente acabou. 2015 se foi. 2015 foi o ano das tretas, foi o ano dos falsetes. Foi o ano dos nhenhenhen, a Dilma quase tomando um impeachment. E aí a gente veio mais pro fim do ano com o nosso amigo Aroã se fudendo, cortando a placa do YouTube, o YouTube inteiro revoltado. E aí pra fechar com chave de ouro, nosso amigo Felipe Castanhari do canal Nostalgia foi lá e fez uma brincadeira com nossos amigos cristões. O Felipe Castanhari tem 5 milhões de inscritos. Até hoje ele nunca tinha colocado a pá da religião, se ele é católico, se ele é evangelho, se ele é cristão ou se ele é muçulmano, não interessa. Mas o fato é que ele fez um vídeo com o Goku e Jesus lutando, tipo Mortal Kombat, tipo Street Fighter. E aí Jesus jogava uns peixes na cara do Goku e o Goku jogava um super poder em Jesus, onde Jesus se torrava inteiro e virava poeira, velho. E aí muita gente não gostou, muita gente criticou, muita gente xingou. Felipe Castanhari tirou o vídeo do canal. Eu até entendo ele, porque assim, no canal do Palito, o vídeo que teve mais dislike até hoje é o vídeo que eu falo do Silas Malafaia. Na verdade, eu falei do dia que o Silas Malafaia foi lá na Globo, junto com o Jô Soares e rolou a maior treta lá e tudo mais. E assim, eu não falei mal da religião. Eu falei mal de um cara que é religioso, tem a religião como profissão. E mesmo assim a galera me xinga. Eu não excluí o vídeo. Tá lá porque eu não tô falando mal da religião. Mas aí o fato que acontece é que o Felipe Castanhari não falou mal de uma pessoa. Ele falou mal, cara, do símbolo da religião cristã, que é Jesus Cristo, velho. Enfim, velho. Eu sou um cara que brinco demais, eu zoio demais. Eu sou muito irônico, tem hora, e às vezes a galera também não entende. Mas, velho, eu acho que brincar com a fé das pessoas não é a melhor coisa pra se fazer. Eu cheguei num ponto que, velho, religião, eu acho que não se discute. Cada um tem a sua. A religião faz bem pras pessoas. Quando você mexe com algo que deixa as pessoas mal, não é legal, velho. Bom, fazer humor é legal, mas deixa a religião de lado, tá certo? Porque ninguém brinca com o Maomé, tá? Eu nunca vejo ninguém brincando com o Maomé, velho. Porque aí os caras vêm aqui, ó. Mete bala, é, tira porrada e bomba, velho. Então, velho, deixa Jesus de boa. Deixa o Maomé de boa. Vamos fazer... Vamos zoar, vamos zoar. A zoeira tem limite, sim. Então vamos zoar devagar. Vamos ver com o que a gente tá zoando, tá certo? E esse foi 2015 aí. Deixa aqueles likes perto aqui. Vamos lá, velho. Vamos bater o recorde de like nessa porra. A última vez que eu pedi o recorde de like, a gente bateu mais de 110. Então vamos lá, velho. 150 likes pra gente fechar o ano com chave de ouro, tá certo? E você aí, os mais de 12 mil inscritos do canal do Palito. Eu só tenho a agradecer, porque eu só tô aqui fazendo vídeo graças a vocês. Compartilha esse vídeo, adiciona nos favoritos, dano junto e misturado. E agora me dá licença, porque eu não sou o Július, mas eu tenho dois empregos e eu tenho que trabalhar, porque eu tenho conta pra pagar, galera. Fica com Deus, um abraço, fui, até o ano que vem. Tchau! Caralho, esqueci meu cachato.